Todos os dias essa cena se repete. Logo pela manhã, uma fila se forma na entrada lateral da Sociedade Espírita Ramiro Dávila, no bairro Menino Deus. Não são só moradores de rua que aguardam para tomar o sopão oferecido pela casa. Ele alimenta também pessoas com poucos recursos. Para muitos, essa é a única refeição garantida do dia. Por isso, é bem reforçada. A sopa vem muitas coisas boas. Vem a carne, vem legumes, vem tempero. E eu acho que vem um tempero que é fundamental em toda e qualquer relação humana. Que é o carinho, é o afeto, é o respeito que a gente tem a todas essas pessoas que vêm na nossa casa diariamente. E terem, em sua maioria, o único alimento saudável do dia. Quem experimenta, percebe a dedicação no preparo da sopa. Aqui eles fazem tudo com amor e carinho, né gente? Não tem o que reclamar. A sopa é ótima. É muito boa, muito boa. A gente não dá mais o dia de chuva, uma sopinha, com a família. Porque isso aqui é a minha família, né? Apesar de ser o carro-chefe, o sopão não é o único serviço oferecido à comunidade. Todos os trabalhos na nossa casa são voluntários. A diretoria é voluntária. A gente procura assistir. Não apenas alimentação mesmo, mas serviços de higiene. Nós cortamos cabelos, fazemos curativo, doações de roupa, doações de kit de higiene. Enfim, nós procuramos servi-lo integralmente nas suas necessidades. O trabalho só é possível com as doações à população. A instituição não recebe nenhum apoio governamental. A Sociedade Espírita Ramiro Dávila acolhe mais de 50% da população vulnerável da cidade e oferece cerca de 500 pratos de sopa por dia, de segunda a sábado. A casa, porém, está com sérios problemas na sua estrutura e pede o auxílio da comunidade para que este trabalho não termine. Fios pendurados nas paredes, exaustor inadequado, tetos sem pintura, reboco caindo, piso escorregadio, cupins nos cantos das salas, portas lascadas. Muitas são as reformas necessárias para deixar a casa mais segura. Ao longo da semana, nós temos 54 voluntários trabalhando exclusivamente na sopa. Então, realmente, é um grupo enorme de pessoas transitando em situação de risco. E, evidentemente, nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. A quantia prevista para fazer essas mudanças é de 100 mil reais. Apesar de contar com a boa vontade das pessoas, os recursos são insuficientes para o início das obras. Por isso, a direção faz um apelo. Não é nenhuma questão estética ou operacional. Chegou no aspecto do risco. O trabalho desenvolvido pela Sociedade Espírita Ramiro Dávila alimenta o corpo de quem precisa e a alma de quem se dedica aos outros. Clóvis trabalha na instituição há pelo menos 15 anos. E ele divide a sua vida entre antes e depois de entrar na entidade. Ser uma vida normal, agora é uma vida gloriosa.